Os preços ainda estão longe dos desejados pelo consumidor, mas segundo o Procon Goiânia, começaram a cair. Uma pesquisa feita entre os dias 21 e 24 de junho analisou 30 produtos da cesta básica em 10 supermercados da capital. A queda constatada no valor da cesta foi de 6,74%, se comparado a abril deste ano. Na prática, o valor médio da cesta básica caiu de R$ 634,60 para R$ 591,27. Tivemos uma queda considerada ao mês de junho de aproximadamente 6,90%. No mês de abril, nós tivemos 2,90% e alguma coisa, totalizando quase 10% de queda. Então, para a gente, com certeza, é um ganho para o consumidor ainda mais. Segundo o presidente do Procon Goiânia, praticamente todos os itens sofreram queda nos preços. O produto que teve a maior variação no valor foi o tomate do tipo saladete, pouco mais de 400%, sendo encontrado a R$ 1,98 e até R$ 10. O pão francês teve variação de 114%, a batata inglesa, 354%, o tomate comum, pouco mais de 300%, a banana prata, de 154% e a nanica, de 133%. O leite integral tipo A está entre os itens com menor variação. Pode ser encontrado de R$ 6,25 a R$ 6,99 e o açúcar, de R$ 15,99 a R$ 18,99. Lembrando que a comparação é feita entre produtos da mesma marca e quantidade. O presidente do Procon Goiânia afirma que o momento ainda é de instabilidade econômica, mas que a redução do valor do ICMS do combustível deve refletir de forma positiva nos alimentos. Por conta do transporte, por conta dos insumos que ficam mais caros, né? Então, a gente tem que observar bem essa situação e o Procon tem ficado bem atento a essas situações. O consumidor pode ter acesso à pesquisa completa do Procon pelo site da instituição. E a dica para economizar pode ser antiga, mas não custa lembrar. A dica para o consumidor é aquela bem acessível mesmo. É pesquisar. Com certeza, se ele pesquisar, ele vai encontrar um menor preço. Ele vai também provocar esse empresário para que apresente também um melhor preço, para que também possa ofertar aos seus consumidores um melhor preço e também uma mercadoria de melhor qualidade.